Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Muro Fla e Eche, galera. Então se você é novo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também se você puder sempre compartilhar. Mas o presidente do Flamengo, quando entregou a camisa 10 para o Gabriol, fez um sermão para ele. Vocês se lembram disso? Jogar com a camisa 10 requer uma série de situações, requer uma série de posicionamentos, requer uma série de, inclusive, manifestações. Porque o Zico jogou com a camisa 10. Agora, o presidente do Flamengo ficou decepcionado. Os dirigentes do Flamengo ficaram decepcionados. Na comemoração da Libertadores da América, ali com a camisa 10 do Flamengo, mostrando para os torcedores esse dia de glória. Porque o time estava voltando de Lima, depois da conquista da Libertadores da América, e foi recebido por milhões de pessoas. A gente estava no Rio de Janeiro, estávamos juntos no Rio de Janeiro, Mauro também, acompanhando essa manifestação da torcida do Flamengo. Negócio espetacular. E era o camisa 10. Aí você vai ler a nota da torcida do Flamengo. A decepção da torcida do Flamengo. Falando sobre gratidão. Aí você vai dizer o seguinte, ele não vestirá mais a camisa 10. Engraçado, interessante, perdão, é que o Gabriel, ele é muito próximo do Braz. Embora quase tenha saído na porrada no passado. Pela proximidade, também pela proximidade. Aquele mal estar entre os dois, por conta de vou embora ou não vou embora, porque tinha que fazer exame de doping, e tinha que esperar, e tinha que esperar, e ele foi obrigado, porque o médico disse para ele esperar, ele não queria esperar. Então ele comunicou ao Braz, o médico tem que comunicar ao superior, comunicou, e aí os dois tiveram ali um cara a cara mais interessante. É muito delicada essa situação. Primeiro, vestir a camisa do Corinthians deve ser uma honra para qualquer um. Nós estamos tratando de um dos maiores do futebol brasileiro. Vestir a camisa do Flamengo deve ser uma honra para todos os jogadores. Da mesma forma. Um que tem a maior torcida e o outro tem a segunda maior torcida. Tirar a camisa 10 do Gabigol, significa dizer, não o queremos mais aqui. Você ultrapassou os limites. Você teve a maior camisa da história do Flamengo, que é a camisa 10. A simbologia de tirar a camisa 10 dele é que não dá para fazer a rescisão do seu contrato, só com isso. Dá para multar. É, aí inclusive o anúncio oficial nas redes sociais do Flamengo, informa que após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta do Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a 10 rubro negra nas competições possíveis de alteração na numeração. Perfeito. Porque na Libertadores ele já está com a número 10. Não pode mexer. Ele vive uma baixa técnica, ele é reserva do Flamengo. Ele vive uma grande indefinição sobre a renovação de seu contrato, onde ele já falou algo, ele, digo o seu staff, já falaram algo sobre negociação, o Flamengo já falou outra coisa sobre negociação, há um grande impasse se ele vai renovar o contrato ou não. É um Gabigol que até pouco tempo atrás estava suspenso por tentativa de fraude, por acusação de fraude, perdão. Acusação de tentativa de fraude do exame antidoping, inclusive, ao invés de repreender o Gabriel, no caso, o Gabriel foi recebido com um corredor e aplausos quando ele voltou, como se ele fosse vítima de alguma coisa, como se ele fosse um herói voltando para a batalha. Ele estava suspenso por ter tentado, de alguma forma, burlar o sistema mundial de doping. Não é do Brasil, mundial de doping. É uma atitude grave. Então, tem esse aspecto. O Corinthians esse ano tentou contratá-lo. Esse é outro aspecto. Sem dúvida. O Flamengo ganhou dois jogos agora, mas não vive o momento confortável. Então, o pacote é muito pesado. E aí, essa foto, dentro desse pacote que hoje representa o Gabriel, ele fica ainda mais pesado. E aí, gera essa interpretação. Talvez, se fosse um outro atleta, com outra camisa, num outro momento, a gente não estaria aqui discutindo se foi para provocar ou não. Mas o Gabriel, no contexto que ele vive, com essa foto, gera essa interpretação. Eu, sinceramente, não acho que ele tenha vazado a foto de propósito, porque eu não vejo o que é que ele pode ganhar com isso. Eu acho que ele só pode perder com isso. Sim. Você está questionando o simples uso dele num churrasco e na família. É, exato. O que eu imagino que possa ter acontecido. Ele acha que nada vai acontecer com ele, da mesma forma que ele fez o que fez no exame de doping, porque ele acha que ele é o Gabigol. E como ele é o Gabigol, nada vai acontecer. E acontece. Então, ele acha que nada vai acontecer com ele, porque o Flamengo, como um todo, permitiu que ele tivesse esse status de nada vai acontecer. Sabia que poderia vazar. Acho que alguém, algum X9, porque não tem nada que ele ganhe com isso. Nada, nada. É mais um episódio de comportamento triste. E tenho essa impressão que o Gabriel se acha acima do bem e do mal em várias situações. E essa, para mim, é mais uma delas.